Olá, sejam bem-vindos a mais um Dicas da EQUED Thelma. A minha dica de hoje vai ser falar um pouco sobre o meu cargo, né? O que é uma EQUED, o que uma EQUED faz, né? Vou estar contando aí pra vocês com as minhas palavras, ok? Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, uma EQUED é uma pessoa do sexo feminino, tá? Dentro do candomblé, que não vira. Então, EQUED não vira, não incorpora o orixá, ok? Quais são, assim, a missão, né? O que uma EQUED faz, tem que fazer dentro de um barracão, no candomblé? Bom, uma EQUED, ela cuida do orixá, ela zela pelo orixá, pelas coisas do orixá, principalmente do zelador e da zeladora, ok? E também, ela é responsável também por estar passando as mensagens. Quando o pai de santo, a mãe de santo, tá incorporado, virado, ele não consegue ouvir, né? O que o orixá fala, então, pra isso a EQUED tá ali. O orixá conversa, eu deixo o recado, a mensagem. E a EQUED transmite depois pro zelador ou a zeladora, ok? E como que uma EQUED se veste? Uma EQUED se veste de baiana, né? Com um lindo turbante na cabeça. Mais pra frente, eu vou estar me vestindo como EQUED, pra estar mostrando pra vocês. E nunca ela fica sem a toalha, porque a toalha é uma das identificação também de uma EQUED, porque além da EQUED ter que ter sua toalha, ela usa. Como que ela usa a toalha? Pra enxugar o rosto do orixá, quando o orixá tá virado, dançando. Aí, às vezes, molha, soa, a EQUED vai lá, seca. Além disso, também serve pra estar guendando o orixá, né? Aquelas toalhas que são maiores, que elas servem também pra estar guendando. Ou seja, quando o orixá está indo, a EQUED coloca a toalha ali em cima da cabeça do ori, né? Do orixá e guenda o orixá. Então, assim, eu tô tentando ser um pouco, assim, simples na explicação, pra que todos possam entender. E, realmente, é essa a missão e é isso que é ser uma EQUED. Então, a EQUED é uma mulher que não vira e que tem que cuidar do orixá, zelar pelo orixá e pela mãe de santo ou pai de santo. Ok? Para quem gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, adicionar os favoritos e se inscrever no canal. Ok? Tchau! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!